Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pelo meu marido. Ao vê-lo sentado no chão no nosso quarto, com a minha roupa suja de sangue e as nossas fotos espalhadas ao seu redor, eu vi tanto amor nos seus olhos. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meus pais me amavam, por mais que muitas das vezes eles fossem durões. Em meio a tanta dor, eles falavam com os olhos cheios de lágrima o quanto sentiam orgulho de mim e quanto eu era sensível com o próximo. Um dia após o meu suicídio, eu vi que o Bob, o meu cachorro, era muito mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém saía do elevador, ele corria para a porta esperando por mim. E quando ele via que não era, ele deitava e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles relembravam da época em que brincavamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto era querida e amada por um grande amigo. Ele estava olhando nossas fotos e lembrando de todos os nossos momentos juntos. Ele chorava por não ter me encontrado todas as vezes que insisti. Um dia após o meu suicídio, eu senti que era importante pelos meus amigos. Eles estavam se culpando por não ter feito nada. Já de noite, eu fui até o Necrotério encontrar meu corpo. E aquilo me incomodou tanto. Olhei pra mim e disse, tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tantas pessoas pra conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo pro alto. Graças a Deus, isso foi só um sonho. E você tá aqui ainda pra ouvir isso. E pode mudar a sua vida. Ela não é tão ruim assim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance pra vida e pras pessoas que estão ao seu lado. Existe cura pra dor. Se abra com alguém, você já esperou tantas coisas, tente mais uma. Saiba que você não está sozinho. Procure um profissional pra te ajudar. E saiba que vai ficar tudo bem pra você e pra mim. A cura para a dor na alma é algo que não encontramos muitas vezes em remédios. Mas sim abraços apertados, olhos nos olhos, colos sem críticas e ombros amigos. Cuide da sua saúde mental. Você não está sozinho. A Davi Caminhões e a Terra Mix estão com você. Juntos somos mais fortes!